O Grêmio lutava para ser líder do Brasileirão nessa rodada, o Cruzeiro jogava em casa e tinha a pretensão de acabar a rodada até em quarto lugar na tabela. Dá para dizer que vocês, Cruzeiro e Grêmio, saíram satisfeitos pelo futebol apresentado, mesmo sem vencer? Eu falo por mim, eu falo pelo Grêmio. Na minha opinião, foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, pelo que as duas equipes apresentaram em campo. O Cruzeiro é uma grande equipe, bem treinada pelo Mano, é sempre muito difícil jogar aqui no Mineirão, não só pelos seis gols, mas pelas jogadas, pelas oportunidades que as duas equipes criaram. Então, na minha opinião, foi o melhor jogo. O Grêmio jogou dois jogos muito difíceis contra as duas grandes equipes fora de casa. Foi contra o Fluminense e contra o Cruzeiro. O Grêmio conseguiu quatro pontos. Eu acho que o importante é você sempre pontuar fora de casa. O Grêmio joga, seja em Porto Alegre, seja fora, para ganhar, para vencer. Eu acho que a maior prova é isso. O Grêmio é o time que mais faz gols fora de casa. Saímos três vezes na frente, cedemos as três vezes o empate, mas está de bom tamanho. Não é fácil você jogar contra o Cruzeiro aqui. Lógico que nós queríamos vencer para conseguirmos a liderança do Campeonato. Mas nós estamos ali. O importante é pontuar o que falei. Estamos em segundo lugar. Conseguimos, como falei, esses quatro pontos dos seis que nós disputamos fora de casa. Agora nós temos dois jogos dentro de casa e a gente pretende também pontuar. Isso é buscar o primeiro lugar ou não. Isso é questão de tempo. Eu acho que o mais importante de tudo é nós estarmos naquele bolo, naquele pelotão da frente. Esse é o nosso objetivo. A gente sabe que no Campeonato Brasileiro você ganha um, dois jogos, você dá um salto muito grande no Campeonato. Como se você perde uma ou duas partidas, você cai bastante na tabela. Então é importante que nós pontuamos quatro pontos dos seis que nós disputamos fora de casa. Renato, chama a atenção que ali no final do jogo você pedia aos jogadores que continuassem tentando a vitória. É isso mesmo? Vai ser em todo jogo? É porque você sentiu na partida de hoje essa possibilidade? E outra, vai ser inevitável poupar atletas contra o Coritiba? O onde o Grêmio joga, ele joga para vencer. É lógico que vai muito pelo que está acontecendo na partida. Então eu falei para os meus jogadores, o Cruzeiro vai atacar a gente, mas nós vamos atacar o Cruzeiro. Tanto é que nós fizemos três gols, criamos várias oportunidades. Eu estava sentindo que nós poderíamos fazer o quarto gol. Lógico que vai ter jogo que de repente a gente está tomando um sufoco. Nós não estamos bem na partida, às vezes é melhor segurar. Não foi o caso de hoje. Aliás, não tem sido nas partidas desse Campeonato Brasileiro. Onde o Grêmio vem jogando, ele vem se apresentando bem, ele vem buscando as vitórias. Tem conseguido. Tanto é que hoje o Grêmio está com 19 pontos dos 24 que nós disputamos. Então está muito bom. É essa personalidade, essa confiança que eu passo para o meu time. E é por isso que a gente tem conseguido pontuar bastante fora de casa. Quanto ao jogo de quinta-feira, não, ninguém está com o pensamento. Eu não estou com o pensamento de preservar ninguém. A hora vai chegar. No momento certo, a gente vai preservar. Quinta-feira, vamos conversar com o departamento médico. Vamos ver quais são os problemas. Se eu não me engano, o Ramiro que tomou o terceiro cartão amarelo. Vamos reavaliar o Kahneman. O Kahneman já vinha bastante desgastado. Eu já vinha conversando com ele. Eu já ia poupá-lo. Mas, infelizmente, ele sentiu uma dor muito forte hoje. Vamos aguardar com o departamento médico. Mas quem estiver em condições, quinta-feira vai jogar. Eu já falei para vocês. Nós vamos poupar alguns jogadores na hora certa. No momento, quem estiver apto, quem estiver bem, vai jogar. Seja contra o Curitiba, seja contra o Corinthians. No momento, ainda na hora de poupar. Renato, você já disse que o Grêmio tem o melhor ataque. São 21 gols marcados em oito rodadas. 16 fora de casa em algumas partidas. E eu queria que você falasse sobre o repertório. Porque não é só um tipo de jogado. O Grêmio marca gol em bola aérea. O Grêmio marca gol em troca de passes, em vestidas. Eu queria que você falasse sobre esse vasto repertório da sua equipe. É treinamento. É treinamento. É trabalho. Isso é fundamental. Eu tenho sempre... Eu não canso de elogiar meu grupo. Hoje mesmo, depois do jogo, eu falei que me sentia muito orgulhoso de ser treinador desse. É um grupo maravilhoso. Uma equipe que joga bonito. Busca a vitória. Se tiver que dar chutão, ela dá chutão. Se tiver que valorizar a posse de bola, a gente dá. Eu acho que o mais importante de tudo é que a gente tem apresentado dentro de campo o que a gente faz nos treinamentos. A gente fecha os portões, às vezes, por fechar os portões. A gente fecha porque a gente treina. Você tocou num ponto importante. O Grêmio faz gol de todos os jeitos. Porque a gente treina de todos os jeitos. Com a bola andando, com a bola parada. E esse repertório é muito importante porque você dificulta muito a marcação do adversário. Então, já falei uma vez, volto a repetir, não é mágica, não é milagre, é trabalho. Então, é por isso que o meu orgulho de ser treinador desse grupo. É um grupo maravilhoso que tem me dado, não só a mim, orgulho, mas eu tenho certeza que toda a nossa torcida. É um grupo que sabe o que quer, busca o seu objetivo, que sempre são os três pontos. Porque o mais importante nessa altura do campeonato, sem dúvida alguma, é nós acumularmos o máximo de gordura. Porque a gente sabe que a gente não vai jogar, infelizmente, o campeonato todo nesse nível. Mas, no momento que nós tropeçarmos, pode ter certeza que nós vamos ter uma boa gordura para queimar. Renato, boa noite. Quero que você falasse sobre a entrada de dois jogadores do Cruzeiro e perguntasse se o desempenho deles, desde o início ali, mudou um pouco o que você havia previsto para a partida. Um deles é o Lucas Romero, no meio campo, que não vinha sendo utilizado nessa posição. O Hudson era mais frequente ali. E, principalmente, o Ramon Ávila, que é o artilheiro do time na temporada, mas o Mano optou pelo Rafael Sobbs. Exatamente para dar uma movimentação no ataque e tentar atrapalhar um pouco o Kahneman e o Jeromel, que antecipam as jogadas. E, nesse caso, o Ávila seria uma presa mais fácil. Mas você quer que eu comente sobre o time do Cruzeiro, você? Não, não. Sobre os dois jogadores? Sim, sim. O que surpreendeu diante do que você havia esperado para o jogo? Se você tinha uma previsão, essa previsão não foi... Não, não. A equipe que entrou em campo foi a equipe que eu passei para o meu grupo. Só do Ávila, no lugar do Sobbs. Essa foi a única troca que nós não sabíamos, mas nós estávamos preparados. O Cruzeiro tem um grande plantel. Ele tem grandes jogadores. É difícil jogar contra o Cruzeiro, independente de quem começa. São jogadores de uma qualidade muito grande, como você mesmo citou alguns jogadores. No momento que o Mano quer trocar, ele pode trocar, porque ele tem as peças. É por isso que é muito difícil se enfrentar ao Cruzeiro, principalmente aqui no Mineirão. São duas grandes equipes do futebol brasileiro. Volto a repetir, na minha opinião, foi o melhor jogo do campeonato. Não só pelos gols, mas pelas jogadas, pelo que as duas equipes produziram dentro do campo. Foi um grande espetáculo. Então, aquilo que falei, independente de qual equipe que começou, o Cruzeiro sempre vai ter o nosso respeito. Nós já estamos cientes, basicamente, da equipe do Cruzeiro, que iria começar a partida. E no decorrer do jogo mesmo, o Mano podendo mexer as peças com grandes jogadores, como o Grêmio também tenta. Isso é só engrandecer o espetáculo da noite. Renato, uma decisão importante que você tomou hoje foi de montar o time sem o Maicon. E antes do jogo, para os colegas da televisão, você disse algo como, por você, o Maicon até jogaria. Eu queria entender como foi esse critério para definir a não escalação do Maicon e o quanto pesou a conversa que você teve com o jogador e também qual o planejamento seu para o Maicon daqui para frente. O Maicon, eu falei, foi um dos ítios da minha pré-eleção. Eu já havia conversado com o Maicon hoje perto do meio-dia. E tive uma conversa bem aberta, bem franca. E ele foi sujeito homem. Ele falou que eu não tinha ainda falado o que ele iria jogar e nem que ele não iria jogar. Eu queria escutar algumas coisas dele. E ele foi sincero no momento que ele falou que ele ainda não se encontra 100% fisicamente nem tecnicamente. E ele achou que esse momento ele iria prejudicar mais do que ajudar a equipe. Então, ele pediu para que eu não escalasse hoje até que ele recuperasse totalmente a forma física e técnica dele. Então, eu gostei da atitude dele. Falei isso para o grupo. A minha intenção era de colocá-lo para jogar sim. Entendeu? Porque eu sou muito grato aos jogadores que me ajudaram a conquistar um título. Como foi a Copa do Brasil no passado. E o Maicon jogou num nível altíssimo. E esse ano aqui ele não jogou tantos jogos. Mas, por exemplo, nos dois jogos que nós vencemos, jogando de uma outra maneira, o Maicon estava em campo. Tanto contra o Bahia como no jogo contra o Fluminense. Então, eu achei uma sinceridade. Ganhou muitos pontos comigo. Ainda mais. Entendeu? Por ele ter falado isso. Ele sentiu que o momento não era tão bom para ele. Então, ele vai treinar. Vai continuar viajando. Lógico. De repente, durante os jogos ele vai continuar entrando. E no momento que ele me falar que ele está sentindo bem. Que ele estiver 100% tanto na parte física como na parte técnica. Pode ter certeza que ele vai ter um lugar no time. Então, foi isso que eu havia falado para os teus companheiros antes de começar o jogo. Pela atitude dele. E o Maicon é difícil você se desfazer de um jogador como o Maicon. Pela liderança dele e pelo futebol dele. Por isso que tanto o Arthur quanto o Michel vinham jogando também muito bem. Por isso que eu tinha que encaixar o Maicon. A qualidade dos três jogadores no meio de campo para não perder nenhum deles. Mas, como o Maicon se sentia um pouquinho abaixo ainda deles. Tanto na parte física como na parte técnica. Então, ele vai continuar viajando. Vai continuar. Se precisar, vou continuar colocando ele. E, no momento em que ele estiver 100%, aí é outro discurso. Renato. Boa noite. Sem o centroavante de ofício, o Grêmio consegue ter uma média de três gols por jogo. No caso, o Titi utiliza isso na seleção brasileira. No caso do Grêmio, o Luan. E, no caso da seleção, o Gabriel Jesus. Eu queria te perguntar se você acha que esse esquema traz mais movimentação para a equipe. E se ele consegue, no caso, confundir a defesa do adversário. Confundir ele confunde bastante. Mas tem uma diferença muito grande de um planeta para o outro. O Titi pode convocar os jogadores que ele bem entender. Da onde ele quiser. Do planeta. Eu tenho o meu grupo. E, mesmo assim, eu estou batendo palmas pelo futebol que a seleção brasileira vem jogando. E estou batendo palmas também para o meu time. Então, são sistemas quase que parecidos, entendeu? Mas a diferença é essa. Ele convoca, aponta, vem e pronto. E eu tenho já um grupo. Parabéns para a seleção. Parabéns para o time do Grêmio. Tendo na seleção, como aqui nós temos grandes jogadores. Jogadores inteligentes. Jogadores de qualidade. Que proporcionam sempre um belo espetáculo. Acho que, diferente de um esquema ou do outro. O importante é o que a seleção brasileira vem apresentando e o que o Grêmio vem apresentando no Campeonato Brasileiro.